E antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado muito importante Que é de que finalmente saiu a minha nova camiseta Manos, olha que coisa bonita, jovem, não, sério Sério, sente, olha que camiseta massa E sabe o que é mais legal? Ela é alongada, irmão Ela vai até lá embaixo, dá uma camiseta comprida Ela é uma camiseta diferente de todas as camisetas que você já viu Eu tenho certeza disso Então, entra agora no site da Loja Verano Sé E garante a sua, porque comprando ela Você leva este pôster, olha que pôster lindo É, você leva ele totalmente de graça Pra você poder moldurar e colocar Porque é uma arte iradíssima Tem toda uma referência aí ao canal, né Com o tamo junto, o grafitado, o tênis, o patife aqui em cima Então, é uma arte que eu fiquei muito feliz Eu tô muito orgulhoso E eu espero que vocês gostem também Então, o link tem aí no topo da descrição Clica aí que você vai direto lá pra Loja Verano Séries E você pode garantir a sua que tem estoque limitado Olha só, mano, é muito bonita, sério Sério, mano, é muito bonita Então vai lá, aproveita e vambora Porque a gameplay de hoje tá irada, tá bom? Link no topo da descrição Minha triste história A primeira BGS que eu fui Eu fui com uma amiga minha, tá ligado? E aí, ela comprou as passagens E eu comprei o hotel Só que, mano, eu comprei o hotel no foda-se, tá ligado? Eu abri, nunca tinha alugado o bagulho de hotel Foi a sua amiga também? É, foi com a Natasha Caralho, isso pudeu com a Natasha, resumindo Claro, claro Aí, mano Não, 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 no hotel Tá ficando pesado, é, dente Vou voltar, rebobindo, rebobindo Fudeu com a Natasha no hotel Deu com a Natasha, né, mano? Ué, não melhorou muito, não Eu só queria falar que não melhorou muito, mas tá bom Vai lá, segue o bairro Você só caiu com ela, pronto Aí eu fui escolher a porra do hotel Só que eu escolhi o hotel, não foda-se Chegou lá, era um hotel motel, tá ligado? A banheira, a porta do banheiro era de vidro Mano, eu fiquei toda semana da BGS sem cagar Eu cheguei em casa, eu tomei um laxante Eu passei dois dias inteiros no banheiro, velho Meu Deus Eu não parava de cagar A cada três horas eu ia no banheiro, mano Eu nunca caguei tudo Meu Deus, velho, que horror Eu cheguei inchado Eu parecia o bonequinho no Metal Slug Quando fica gordo, tá ligado? Eu não cheguei inchado Mas muito inchado, tá ligado? Caralho, velho Mas aí tu tinha que Você tinha que chegar pra sua amiga aí E falar, ó Dá um rolezinho lá no lobby que eu vou cagar É tudo burrice E ela cagava com os dois Ah, porra Ficou os dois Ficou um palumpa, mano É, mano Aí tu tinha que É, tem que fazer isso aí Porque é foda, mano O problema é que, mano Era a primeira vez que eu tava fora de casa Ainda mais com alguém, era a mina, tá ligado? Mano, eu tinha vergonha de falar que eu ia cagar, velho E aí? Então, mas aí, mano Sabe qual, rapaz? A gente sempre tem esse choque com o negócio do cocô Ah, não, mano Não quero falar que eu vou cagar Todinha, dá Boa, dá cover aí, todinha Dá cover, todinha Show, show, show Tô com acesse cagado Vai lá Vai, 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 vai Vai, dá pra dar Eu tô, fui amistado Ah Eu também Ai Fui eu, fui eu, fui eu Você balançou na hora Eu mirei a trinta em você Ah, mano Mano, onde é esse bombe? Pelo amor de Deus Aqui, aqui, ó Tá onde eu tô aqui, ó Tá onde eu tô aqui Nossa, tem que dar a volta inteira Você tá Tentar marcar essa porra, peraí O Drizzi não joga, mas Quando vocês saíram, eu enquecei Eu mudei a cara e morri Vou marcar o bombe Marquei, marquei Cara, o meu drone tá do lado da bomba, velho Eu fiquei meia hora tentando marcar a bomba Eu não marcava Ficou cagado do caralho Onde tem câmera da valve? Eu quero quebrar Já quebrei, já quebrei Tô dentro Vou plantar aqui, todinho Peraí, peraí, peraí Vou olhar o outro cara Porque o Drizzi tá totalmente perdido Mano, é a segunda vez que eu jogo nesse Ai, tomei Não Minha Claymore Minha Claymore Ah, tomei, tomei Porra, eu tenho que configurar tudo aqui, mano Tá tudo cagado Próxima porta, vai Drizzi Aí Drizzi, na sua direita Tem alguém refusão ou não? Acho que sim Não, tá aí Nem fodendo Caralho, o maluco tá encudo Uma coisa que tem que arrumar no Ramo No Ramo também É esse O tempo de você ficar surdo É muito errado, né, mano? Você viu quanto tempo? Você ficou, tipo, 5 segundos surdo Porque você tomou tiro Por que eu fiquei surdo? Você tomou tiro Você tomou tiro Aí ele fica com o barulho do machucado Aí a gente perdeu mais uma Com a bomba plantada É, a gente tem que parar de plantar a bomba, velho Nossa, mas eu pinei no maluco O cara ficou com um de vida, velho Você deu muita bala nele Não, você deu muita bala nele O maluco tancou pra caralho Mano, a minha sense tá muito alta Eu tô jogando no ultra aqui Tem muita sombra É, o migrar Ficar pulando de Tarkov e Rainbow É uma tortura Não, mas não é por isso É porque eu Na medida não ajuda muito não Tarkov é mais cadencial É mais lento, né É porque, mano Eu tô com os HD tudo novo Tive que baixar tudo de novo, tá ligado? Aí eu perdi as configurações de tudo Mim, 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 mim Pois é, né Aí o Tordinho não cagou E a Natasha foi lá Cagou de boa Cagou de boa E eu fiquei 7 dias sem cagar Mano, sério Eu fiquei muito inchado, eu caguei muito A mina não saia de casa, né, velho Não, hoje eu vou ficar em casa Pelo amor de Deus Mas é, mano Ó, na hora de sair Caralho, Tordinho Você foi muito burro, mano Mas sabe por que eu sei também esse esquema? Quando eu comecei a namorar com a Giovana A gente tinha, sei lá Tipo, mano Acho que duas semanas de namoro Não era nem um mês Ah, eu vou pra praia com a minha família Vamos uma semana Falei, mano Como que eu vou cagar? Aí um brother Mano, eu cago pra caralho Eu cago umas 3 vezes ao dia brincando É Cagão sem exceção Duas, três vezes, sim Sim, duas Eu cago uma vez por dia, mano Na moral Ó, 3 vezes Que é uma privada na cadeira do mano Mano, e eu como cago, velho Enfim, aí, mano Aí eu tava lá Falei, puta Falei com meus olhos Falei, mano Como eu faço? Como eu faço os caras, mano Fácil Vai na hora do banho Aí toda vez Ah, vou tomar um banho Caga Abre o chuveiro Caga E já era, tá ligado? Já tomar banho Suave Moleque, mas era 3, 4 banhos por dia, velho Toda hora Vou tomar banho Vou tomar banho Era foda Mas resolveu, mano Nossa Tá muito calor Ó lá, tão te chamando no Raul do Teu Ai, ai Toma aí, tá aí Ai, foi mal Ai, o teu nick foi na frente do cara Foi... Nem fudendo Ah, velho Eu vi esse maluco Eu não sabia que era aí, mano Como é ruim não conhecer o mapa É antiguinho, mas... E não é novo e nem... É novo e não é bom, não Pelo jeito Porque normalmente quando é novo é bom, né É bom e é novo Ah, mano Vai se fuder, mano Fácil Ai, gigante essa porra, hein, velho Desgraça de mapa Ah, mano Eu dronei Não vi o cara Na hora que eu pulo a porta O cara tá ali, parado É, pessoal É isso mesmo, né Tomamos no cu Vai, Adriss Quebra essa porra na sua direita Vai ter uma salinha na sua esquerda Tô estudando aqui, ué Tô estudando aqui Tá estudando o quê, mano? Tô estudando quintal, caralho Tô estudando aqui O que que eu vou fazer? O cara tá louco Tá aqui Eu entro por aqui Passa por aqui, ó Ué Não entendi A gente sabia onde você tava, velho Como? Câmera Como? Ah, aquele tá muito que o cara... Tava estudando, mano Tava estudando muito alto Tava estudando muito barulhento, né Estudar é foda, mano Tomando uma surra atrás de surra, né É, porque a gente também A gente tá trocando ideia de cocô A gente tem aqui que tacar, ó Esquerda, sobe Vem comigo Spawna aqui, entendeu? A gente não tá fazendo isso Começa aí, caguei na direita aqui, mano Ai, caralho A gente tá jogando full meme Full meme Deixa eu tirar meu tênis aqui, ó Vai resolver agora Ai, tá te chamando lá no lobby do hotel, hein Acho que o hotel tá pegando fogo Nossa, disparava o alarme de incêndio Desparava o alarme de incêndio Beleza Não, tranquilo Cara, pendura a toalha na porta, porra Ô, Tadinho Tá afim de jogar o Euro Truck, não? Mano, todo mundo tá jogando o Euro Truck, velho Não, todo mundo tá jogando não Nós vamos jogar A gente vai começar aí, velho Todo mundo que vem A Giovanna até fez um volante pra mim hoje Caralho Não, vai eu, o Patif e o Rato O Inofacto não vai não Porque ele não gosta de ir de caminhão Bora, Tadinho Bora, mano O Rato tava procurando lá Se dava pra jogar com mod BR Mas não dá, pô Não tem como Ô, precisa fechar essa parede aqui, hein Cara, eu nem fui fechar Mano, eu tô perdido Relaxa, Tadinho Até voltar demora um tempinho É, eu já faz um ano Eu já tô há cinco anos tentando voltar Já, mano Tá fora Porra, eu errei Eu errei cinco tiros de doze num drone, velho Fiquem de olho nos inimigos Fiquem de olho nos ativar nossas bombas E vou lá e pronto Não, Fax, você é de Valk? Põe uma câmera aqui, ó Já foi, já Onde eu pinguei Recupera essa última, não dá? Tem uma câmera do Maestro minha aí Para a última É que tem que ser a Valk pra jogar Aqui, não, Fax, onde eu pinguei, ó Onde eu pinguei, onde eu pinguei Ali, ó, em cima Vai lá Tem uma câmera minha ali na frente, ó Tô amistado Tem drone, né? Debaixo da gente Tem cara quebrando de lado na minha direita Ah, mentira que já tem gente dentro, velho Aí já tá dentro, mano Aí já tá dentro Esse maluco, esse maluco, esse maluco Bomba localizada pelos inimigos Não, não, não tá legit, não Não tá legit, não, velho Mas o nick dele tá ali, ó Ele não é hacker Ele tá ali, ó Eu não sou hacker Nível 29 Ruxando de ash Matando todo mundo dentro do bomb Foi ele que me pegou na janela Aquela hora que eu tava estudando lá Que eu sabia exatamente O cara é level 29, tá bom Ai, Rainbow, Rainbow Rainbow, Rainbow Six, Six Missão em risco Desativador de bombas habilitado Olá, Marilene Ai, atrás Ei, mano Eu vi uma parada lá na frente Eu pensei que era uma cabeça, mano A cara tava de para-brisa também Olha É, galera Temos que começar a jogar melhor aí, né, velho Pelo amor de Deus, mano É, tá na hora de parar de zoar, né, pessoal É, vamos começar a jogar aí Porque a gente tá perdendo nosso posto Essa aí foi meu aquecimento A gente tá perdendo nosso posto E aí E aí E aí E aí